Hello! We are back again. Oi, galera! Estamos de volta. Olha, nós aqui, outra vez. Olha, nós aqui, outra vez. Ok? So, vamos conferir? Vamos ver as respostas. Vamos lá, letra D. Our mommy was angry. Nossa mãe estava zangada. Angry, não hungry. Angry. She often sneaks out of the house. Oh, sorry. She spoke to us angrily. Ela falou conosco raivosamente. Muito bem. Let it be. This girl is very quiet. She often sneaks out of the house. O adjetivo é quiet. Como é que fica? Quietly. Com L, Y. Muito bem. Agora, she is a good dancer. Good. She dances really de good. De adjetivo good, eu passo para o adverbio well, de bem. Well, W, né? E, L, L. Well, ok? Agora, para terminar, letra G. This exercise is simple. You simply have to put one word. Então, de simple, de simple, passa para simplório, de simplesmente, ok? Você simplesmente tem que colocar uma palavra em cada espaço, com certeza. Vamos fazer o dois? Activity to, alright? Adjetivo or adverbio? Nós vamos lá cá. Adjetivo ou adverbio? Nós vamos escolher as respostas corretas. Vamos fazer juntos? Letra A. I am very at the moment. Estou muito no momento. Eu posso te chamar... É... Eu posso te retornar à ligação em uma hora? Estou muito o quê? Ocupado. Busy. Então, você vai marcar busy. Você vai marcar, na verdade, o adjetivo. Não o adverbio. Agora, na B. I am calling because the chances seem very... Eu estou ligando porque as chances parecem muito importantes. Não importantemente. Importantes ou importante. Important. Marca o adjetivo important. Agora sim. Eu acho que a coisa muda, ó. Letra C. Thank you for returning my call. Also, obrigado por retornar a minha chamada tão rápido ou rapidamente? Quickly. Rapidamente. Very good. D. There is a lot of noise or noisely. Tem muito barulho. Interferindo na linha. Barulho. Noise. Então, é noise. Ok? Olha lá. Letra E. The answer the phone. He answered the phone. Ele atendeu o telefone. De repente. Suddenly. Suddenly. Ok? Agora. She sounded very... Ela aparecia muito raivosamente no telefone. Angrily. Very good. E a última aí. Letra D. Sorry. But... I can't write that. Sorry. Mas eu não consigo escrever isso. Rápido. Fast. Que na verdade não existe... Não. Não existe fastly. É fast. Tanto... Tanto adjetivo quanto adverbo. Fast. Não tem fastly. Ok? Tudo bem? Vamos para a nossa atividade avaliativa. Seguinte. Você vai fazer o seguinte. Você vai criar uma lista para o tio Paulo. Você pode pesquisar essa lista no Google. Aonde você quiser. Dicionário. Uma lista de adverbios. Pode ser de modo. Pode ser interrogativo. Pode ser de tempo. Quantos adverbios você quiser. Também não tem uma... Não vou estipular quantidade. Pode fazer aí no mínimo uns 10 adverbios. Tá? Você vai escrever. Você pode escrever no seu caderno. A lista de adverbios. Adverbios. Você vai escrever. Bota seu nome. Turma. Take a picture. Tira uma foto. Send me this photo. Alright? E me envia essa foto. Send me by my WhatsApp. E pode enviar pelo meu WhatsApp. Eu vou disponibilizar meu número de WhatsApp aí. Tá bom? Enquanto a plataforma está se ajustando. Porque depois vocês vão enviar para o e-mail corporativo. Tá bom, galerinha? Ó. Love you. Kisses. See you. Take care. Bye bye. Oh. Stay home. Stay safe. Be safe. Stay home. Love completely.